e boa noite pessoal tudo bem com vocês vamos entrando aí para nossa live e hoje nós vamos decorar um bolo de outubro rosa nosso tema tá vamos fazer uma decoração bem bonita um bolo floral vamos usar umas técnicas bem atuais que está usando bastante agora tá então vai compartilhando aí essa live com seus contatos porque a gente vai fazer uma decoração bem diferente aqui tá certo para você que não me conhece ainda meu nome é Juliana Aleixo eu sou culinarista da Mix e também da Select aqui no estado do Paraná e hoje nós estamos aqui na Big TikTok para trazer essa decoração em homenagem a esse mês de outubro né conscientização aí das mulheres né o nosso outubro rosa e hoje aqui vai ser tudo rosa tudo bem rosa tudo bem feminino tudo bem floral trouxe flores naturais bem lindas aí para o nosso bolo e vamos começar gente para fazer o o nosso chantilinho aqui é o chantilinho da mix que eu vou usar vou pegar aqui a minha batedeira olha o bolo dela tá aqui e eu vou colocar o nosso chantilinho da mix aqui dentro para bater tá certo eu tô falando aqui desse produto esse aqui é o chantilinho da mix é um chantilly em pó ele tem um sabor de leite em pó tá e que ele é muito fácil de fazer basta você adicionar água e bater aí na sua batedeira por três minutos que ele vai virar o chantilly que a gente vai trabalhar aqui tá as vantagens desse chantilinho é que você não precisa de armazenar em geladeira né ele é bem prático você só precisa de água gelada pode ser também um leite bem gelado pode ser um suco bem gelado o importante é estar bem gelado para você usar esse produto aqui tá certo então para você que de repente está começando agora na confeitaria não tem tanto lugar na sua geladeira para pôr um monte de chantilly gelando isso é a realidade de muitas pessoas acreditem então você o ideal aqui é você trabalhar com um produto que não precisa que você armazenar na geladeira porque água gelada a gente sempre tem certo gente então aqui é um coringa esse produto aqui é um coringa para você trabalhar além de muito saboroso ele ele tinge muito rápido ele pega a cor do corante muito rápido com poucas gotinhas ele já dá a cor que você precisa com com ele você consegue espatular com ele você consegue fazer bico com ele você consegue fazer flores é muito legal e nós vamos fazer uma decoração bem diferente aqui para vocês e vocês vão ver o que eu tô falando é verdade tá coloquei o pozinho aqui dentro da minha batedeira aqui eu vou adicionar água gelada tá tô colocando água gelada mas como eu disse para vocês pode ser leite gelado pode ser um suco bem gelado também pode ser tá certo aqui adicionei a minha água vou entrar vou mexer aqui com o meu batedor com a minha mão mesmo só para misturar e esse pozinho não subir aqui para o meu ambiente tá certo misturei bem eu vou colocar aqui o meu batedor e vamos bater por três minutos aqui esse chantilly tá certo e vocês vão ver que lindo que ele fica esse produto você encontra lá na big toque como também os corantes que a gente vai utilizar aqui tá certo vou colocar para bater vou fazer um barulhinho aí tá bom então Vou dar uma paradinha aqui na minha batedeira. Vocês já estão vendo que o ponto dele está bem lindão. Mas eu vou dar uma paradinha para raspar em volta do meu bol. Porque vocês sabem que a batedeira não é 100%. Sempre fica alguma coisa sem bater em volta. E no fundo, ela não alcança o fundo e nem alcança bem as laterais. Então eu vou dar uma mexida e vamos bater um pouquinho mais que já vai estar no ponto que a gente precisa aqui. Deixa eu colocar meu batedor e vamos bater só mais um pouquinho. Já chegou no ponto que eu quero. Olha lá que lindo. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Olha gente, simplesmente adicionei água. Simplesmente assim. Ele é bem resistente a altas temperaturas. Você pode trabalhar sem medo. Deixa eu colocar minha batedeira mais para lá. E agora nós vamos pôr cor nesse chantilly. Eu vou colocar aqui um lilás, um roxinho por baixo. Vocês vão ver o trabalho lindo que vai ficar. Então aqui eu vou tingir um pouco desse meu chantilly. Vou colorir com um roxinho. Um roxinho meio, um pink rocheado. Olha lá o ponto dele, gente. Olha. Ele é muito acetinado, tá? Deixa eu tirar que eu coloquei muito. Ou se eu precisar aumentar, eu aumento. Então eu vou pegar aqui. Deixa eu já limpar aqui, porque eu não gosto de fazer meleira. Aqui eu vou acrescentar, vou usar aqui os corantes da Mix. Nessa primeira etapa aqui eu vou colocar o violeta. Tá, gente? Vocês já vão entender porquê. E vou colocar um pouquinho do meu rosa, tá? Uma gotinha. Vou tingir uma cor forte, porque como a luz do refletor... Com a luz do refletor, vocês não conseguem ver bem a cor que eu tô tingindo, tá? Então eu vou colocar uma cor mais forte, pra ficar mais fácil de vocês verem, tá certo? Ó. Olha lá, gente, como ele colore super rápido, tá bom? Aqui eu tenho um violeta misturado com rosa cereja. Vou colocar um pouco mais de rosa, tá? Porque eu quero mais chegado pro rosa. Deixa eu molhar esse meu boninho aqui com água. Pra não ficar melando. Olha lá, gente. Vou mexer bem, tá? Pra colocar cor aqui no nosso chantilly. E já vou mostrando pra vocês aí que cor linda que vai ficando, tá? Olha lá. Certo? Olha como ele fica bem cremoso e bem acetinado, gente. Olha. Muito bom de trabalhar, certo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou espalhar esse chantilly na minha maquete. Vou deixar esse restante pra cá que eu já vou voltar a usar, tá certo? Deixa eu pôr pra lá pra não aparecer aqui. Isso. Olha lá a nossa maquete. Aqui eu tenho um isopor, tá? Nós vamos fazer a decoração desse bolo. E eu vou pegar uma manga de confeitar e vou colocar esse chantilly roxinho aqui dentro, tá certo? Ó, ele é bem roxinho, vocês estão vendo, ó. É um lilás com rosa. Lembrando que com o passar dos minutos, essa cor aqui vai acentuando, tá? Ela vai aumentando o tom dessa cor. Porque quando a gente quer uma corzinha, tá ficando mais forte, tá? Vou cortar aqui meu saquinho. Voltamos. Deu uma caidinha aí, né? Olha lá, gente. Vou começar a espalhar essa cor de chantilly aqui na minha maquete, tá certo? Vamos lá, ó. Espalhando. Não vou passar uma camada muito brossa, tá? Porque é só pra cobrir mesmo o isopor, essa parte aqui, tá? Vamos ter uma desequação de atenção, é muito fácil de fazer. Mas é importante você prestar atenção de como a gente faz. Certo? Ó, eu vou espalhar o meu chantilly em toda a superfície aqui desse bolo, certo? Ok? Ó, acabou aqui. Deixa eu pegar meu copo. Esses copos altos auxiliam bastante. Pra quem trabalha sozinho, tá, gente? Que só tem duas mãozinhas igual eu. Você pode colocar a manguinha de confeitar vestindo um copo alto. Pode ser um copo medidor. Que auxilia, tá? Bastante a gente nesse trabalho. Senão a gente faz umas borroqueiras, né? Ó. Completei um pouquinho mais, tirei o ar. Vamos voltar aqui, certo? Ó. Vou girando. Tendo certeza que eu passei em tudo. E aqui em cima eu vou passar uma camada bem fininha, tá? Só pra efeito de completar. E aqui eu vou tirar já essa panelinha e essa espátula daqui pra não sujar, certo? Pra gente ir liberando espaço. Esse chantilinho da Mix, gente, ele é assim. Se ele ficar parado, ele vai ficar mais resistente. Então toda vez que você vai mexer com ele, você precisa dar uma batidinha com a espátula mesmo, tá? Não precisa nada de mais, mais do que isso. Vamos começar então aqui, ó. Eu começo pelo topper, pelo topo do bolo, pela parte de cima. E vou espalhar bem espalhadinho aqui o meu chantilinho, tá certo? Todas as partes. E vou vir rodando a minha bailarina. Lembrando que a bailarina roda, mas a minha espátula permanece retinha, tá? Ok, gente? E essa parte de cima também, ela vai ter uma cobertura. Então, agora eu vou pegar a lateral aqui, tá? Ó. E vou... Deixa eu pegar um negócio melhor aqui. Que essa aqui não tá dando certo. Colocar essa aqui, que essa aqui é mais firme. Porque esse MDF no vidro da bailarina, ele escorrega, tá, gente? Eu coloquei esse daqui, ó. Mas não... Ele tá soltando, tá escorregando. Por que que solta? Porque a maquete de isopor é muito leve, tá? É bem mais fácil a gente decorar um bolo verdadeiro do que uma maquete de isopor. Porque a maquete de isopor é muito leve. Então você tem que tomar cuidado com a força da mão, hein? Ó, gente. Eu dei uma ajeitadinha aqui com a minha espátula. Mas eu já vi que tá tendo buraquinhos aqui. Então eu vou vir com uma espátula alisadora. Essa aqui que eu tô usando é uma espátula da Lela. Que é toda cheia de glitter. Tão vendo, ó? Mas você pode usar uma espátula assim também. A que você quiser, tá? Mas aqui tem que ser a alisadora. Se você quiser textura, aí você pode usar uma espátula de textura. Não tem problema, tá? Aqui eu quero fazer uma... Ó, tá vendo como ele é leve? Aqui eu quero fazer uma superfície lisa. Ele é leve, ele anda. Mas vai dar certo. Eu já tô habituada. Aqui a gente pode ver que tá cheio de buraquinhos, tá vendo? Então eu vou vir aqui com o chantilinho que eu tô tirando, né? No excesso. Eu vou preencher todos esses buraquinhos aqui, tá certo? Eu vou vindo cobrindo todos os buraquinhos do nosso bolo. Já vou pegando todas essas partes que estão sobrando. E eu vou preenchendo, tá? Não quero deixar nenhum buraquinho aparecendo. Ok? Vamos alisar novamente pra tirar todas as marcações e as bolinhas, tá certo? Ó, rodo bem. Certo? Ó, já tá ficando bem lisinho, tá? Vou dar mais uma passadinha. Uma revisada, assim, não tem mais nada. Ó, o rodapé tá com uma faltinha. E é assim, gente. A gente vai rodando e vendo. Pra fazer esse trabalho de espatulagem, você precisa ter uma bailarina, certo? Precisa. Porque senão você não vai conseguir fazer esse trabalho de rodar. Ok? Deixa eu filmar na minha mão aqui, porque ela tá... Ó, bem retinho. Vou pôr perto de vocês aí, pra vocês conseguirem ver como que fica retinho o nosso chantilinho da Mix. Olha lá, gente. Ai, eu também adoro. Olha lá, gente. Que retinho. Super fácil de trabalhar, né? É o chantilinho da Mix. Esse daqui, ó. Esse aqui, gente. Muito fácil de trabalhar. Muito, muito mesmo. Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui no meu topo, tá? Ó, eu vou passando a espátula, vou puxando pra dentro, pra tirar esse excesso aqui, certo? Porque eu ainda vou vir com uma camada por cima, que é a camada legal que vocês vão ver aí, tá certo? Ó, então eu vou tirando todo esse excesso, vou dar uma rodadinha pra ficar mais lisinho, ok? Tão vendo aí, gente? Ó, como ele fica bem retinho. Agora, vamos a uma parte bem importante aqui. Eu vou pegar uma bombinha. Essa bombinha aqui, ó. E isso, procura assim. Gente, eu vou pegar essa bombinha e eu vou tirar esse caninho. Sabe esse caninho que vem aqui? Eu vou tirar. Porque eu vou usar glitter. E toda vez que eu uso glitter, eu tenho que tirar o caninho, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui eu vou tá pondo um glitter pink, ok? Pode ser a cor que vocês quiserem, tá, gente? O jeito que vocês quiserem. E vou misturar com esse glitter púrpura. Vou misturar os dois, tá certo? Vou misturar os dois, vou dar uma chacoalhadinha aqui. Vou pôr na minha bombinha, ó. Vou encaixar aqui na minha bombinha. Vocês viram que eu tirei o caninho, porque eu tô trabalhando com glitter. Se eu tivesse trabalhando com pó de decoração, eu colocaria aqui dentro o álcool de cereais e o pó de decoração e permaneceria o caninho. Aqui eu vou usar glitter, tá? Vou fazer uma sujeira aqui na minha cozinha, né? Porque ele espalha no ambiente, mas faz parte, tá bom? Se você gosta de recuperar, recolher, você pode fazer esse trabalho em cima de um papel. Estender um papel na sua mesa. Borrifar o bolo, tá? E depois você dobrar esse papel e recolher dentro do potinho, tá? É bem prático, bastante gente faz isso, tá bom? Ó, eu vou pegar aqui, eu vou borrifar o nosso glitter, tá certo? Por todo o bolo. Vou deixar ele todo brilhoso, ó. E já vou virando aí pra vocês. Aqui já tá tudo brilhando pra mim, tá? Eu já tô vendo todo mundo brilhando aí também, porque espalha no ambiente, tá gente? Ele é muito fluidinho, ele espalha no ambiente. Olha lá como é que tá ficando. Vou colocar mais no reservatório, tá? Porque gasta, o glitter gasta bem mais do que pó de decoração. O pó de decoração, você trabalha com muitas coisas até gastar ele. O glitter, ele já é mais... Ele não é tão econômico, tá certo? Ó, vou dar uma chacoalhadinha, porque eu tô misturando duas cores. Vou encaixar na minha bombinha e vou virar, tá? Isso é importante. Eu posso usar pó aveludado, o pó aveludado da Mix com leite em pó, pra fazer um bolo com efeito aveludado. Mas aqui, como a gente tá fazendo um bolo de outubro rosa, eu quero dar uma cor bem brilhosa aí pra todo mundo, tá? É assim importante. E também pra mostrar pra vocês a técnica, como que a gente faz pra deixar um bolo todo com glitter, tá? A gente não mistura alto, tá gente? A gente põe ele na bombinha, tira o caninho, vira ela assim, de ponta cabeça, e ela vai passar o glitter em todo o seu bolo. Ok? Olha lá. Lindo, né? Olha que cor, gente. Olha esse glitter. Lindo, né? Misturei duas cores, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Ai, calma aí aqui. Eu esqueci de tirar o som. Só um pouquinho, gente. Já volto aqui. Voltamos? Eu esqueci. Eu nunca deixo meu telefone com som. Hoje eu esqueci. Ok, gente? Tá certo até aqui? Agora eu vou pegar o meu chantilly, que tá no meu bolo. Vou transferir ele pra uma panelinha. Essas panelinhas aqui são bem práticas, gente. Porque elas têm esse cabo que ajuda a gente a pôr cor no nosso chantilly. Ó, vou pegar o meu chantilly aqui, vou transferir pra essa panelinha, tá? E vou tingir de rosa, tá? Vou colocar um pink aqui pra gente trabalhar. Deixa eu pegar o meu rosa cereja. Tá por aqui. Ai, tá caindo aqui. E vou colocar pra fazer a nossa cor aqui. Vou pôr bastante rosa, tá? Porque eu quero ele bem rosa mesmo. Ok? Ó, vamos mexer bem pra tingir bem ele, pra ele pegar bem essa cor. Ele colore muito fácil. Também o preto e o vermelho, tá, gente? Bem tranquilo, preto e vermelho no nosso chantilly da Mix, tá? Olha esse rosa. Bem pink, bem rosão, do jeito que eu quero, tá? Olha lá, bem misturadinho. Mistura bem pra não ficar nada branco e nada muito sem o corante misturar. Olha lá, gente. Bem rosa. É isso que eu quero. Deixa eu pegar novamente aqui o meu copo alto. Vou pegar outra manguinha de copo e tá? A gente faz assim, ó. Deixa eu tirar a rebarba. Eu não gosto dessas rebarbas aqui. Tá certo? Não fica amargo? Não, não fica amargo, gente. Assim. Deixa eu falar pra vocês sobre a parte de ser amargo. Vamos supor que o meu cliente quer um bolo vermelho com preto, do Flamengo. Certo? O chantilly da Mix, ele pega cor muito fácil. Você vai usar bem menos corante nele do que em outro chantilly. Mas o corante tem um sabor residual amargo sim. Então, se você for usar muito, muito, que eu tô falando é bastante, você tem que falar pro seu cliente, falar assim, olha, essa cor forte aí pode ser que fique com residualzinho amargo. Tem pessoas que falam assim, ai, não fica nenhum, nenhuma cor fica amargo. Fica. Fica porque o corante é amargo. Tá certo? Aqui, essa quantidade que eu coloquei não vai ficar. Mas tem certos chantilly que usam muito corante pra chegar na cor. Ai, fica amargo sim. E quando a gente trabalha com essas cores mais fortes, vermelho, preto, o que eu falo pros meus clientes? O que eu falo pra vocês, também falarem pros clientes de vocês, avisar que aquela cor é forte e ela vai deixar a boca do cliente colorida. Tá? É importante você dizer isso. Gente, vocês viram que o nosso bolo tá todo com glitter? Agora eu vou pegar uma fita, uma fita de cetim, tá? Vou cortar um pedaço. Estão vendo aqui? Ó. Uma fita. E eu vou vir aqui com desmoldante. Estão vendo a minha fita aqui? E eu vou aplicar desmoldante em toda a minha fita, ó. Certo? Ó, é uma fita de cetim, tá? Que eu passei desmoldante nessa fita, ok? Não é muito, também é um pouco. Aqui eu tenho a alfinete de cabeça que a gente chama, tá? Alfinete assim, ó. De cabeça. E aqui vamos fazer o nosso trabalho, ok? Eu vou marcar aonde eu vou começar a enrolar a minha fita nesse bolo. Então eu vou marcar no meu tabuleiro de bolo aonde eu tô começando com a fita, tá? Então eu vou começar aqui e eu vou colocar um alfinete segurando a minha fita. Tá entendido, gente? Olha lá, o alfinete segurando a fita. E eu vou subir com essa fita enrolando o bolo. Opa! Deixa eu subir mais devagar. O desmoldante vai impedir que você estrague o trabalho que você está... de decoração. O trabalho que você espatulou, tá certo? Olha lá, gente. Vocês estão entendendo o que eu tô fazendo, né? Eu vou enrolar no meu bolo essa fita, ok? Aqui eu não vou precisar de todo esse pedaço, então eu vou cortar aqui. Faz com calma pra você não estragar, tá certo? E vou pegar um outro alfinete aqui pra prender a outra ponta. Gente, vocês entenderam tudo que eu fiz? Olha lá, ela sai perfeitamente, tá certo? Então eu vou vir com ela aqui e vou prender o meu alfinete aqui, olha lá. Deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês não ficarem com dúvida, tá bom? Ó, prendi o alfinete aqui, dei a volta no meu bolo e eu terminei com o alfinete aqui. Certo, gente? Agora, eu vou pegar o meu chantilly rosa e vou espatular novamente esse bolo, tá? O único problema aqui é que ele tá bem leve. Tá bem leve, tá com dificuldade, mas vai dar certo, tá? Por isso que é gostoso passar fazendo o bolo verdadeiro isso daqui. O isopor é muito leve, ele não tem peso pra gente espatular, ele anda. Vocês estão vendo que eu tô passando o rosa agora, né? Da mesma forma que eu fiz com o nosso chantilly roxo, eu tô fazendo com o chantilly rosa, tá certo? Ó, vou fazer isso em volta de todo o bolo, ok? Faz com calma, se você conseguir melhor sentada, faça sentada, tá certo? Faça do jeito que você achar melhor aí pra você, ok? Cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma facilidade maior em alguma posição, e isso é pra todos. Todo mundo tem um jeito que gosta mais de fazer, tá certo? Ó, vou pegar meu chantilly rosa, como eu vou pôr ele aqui na manga, eu vou dar uma mexida nele pra ele ficar lisinho, tá? Toda vez que a gente vai mexer com chantilly, isso é pra qualquer chantilly, a gente precisa dar uma mexidinha antes de mexer nele novamente, tá? Fica melhor o trabalho. Gente, se por acaso vocês escreverem alguma coisa e eu não ver, porque eu tô gravando sozinha, vocês escrevam novamente, tá bom? Porque, pra gente conversar. E se caso você vai ver essa live depois de gravada, você não estava aqui no ao vivo, o meu perfil é Juvaleixo Oficial. Se você ficar com alguma dúvida e quiser me perguntar, entra lá no meu perfil, me manda um direct, que claro que eu vou te ajudar no que eu puder, tá certo, gente? É porque às vezes as pessoas vão assistir a live depois, e é depois que vem as dúvidas realmente, né, gente? Então, qualquer coisa que vocês precisarem, o meu perfil tá disponível lá, tá? Ó, agora eu vou pegar aqui, vou cobrir o topo todinho do meu bolo, certo? Olha lá. Já vou tirar essa mania daqui, e já vou jogar uma agulha na minha mão. Eu vou contar uma coisa pra vocês, que talvez vocês não saibam, mas eu não sei trabalhar com a mão suja. Gente, eu não consigo trabalhar com a mão suja, eu não consigo trabalhar com a mão com nada, tá? Então, eu tenho que estar toda hora limpando. Se isso, às vezes, de repente, te incomodar, eu peço, me perdoem, porque não consigo trabalhar com a mão suja, eu tenho meio que um toque, eu acho. Cobri aqui, né? Vou pegar o nosso paninho multiuso e vou limpar essa espátula. Esses paninhos multiusos descartáveis são bem legais pra trabalhar com chantilly, porque a gente acaba sujando muita coisa, né? Ó, vou espalhar esse rosinha aqui por cima, tá? Ó, espalho com calma, não precisa de pressa, não precisa de força. Você vai espalhando bem certinho, assim, tá certo? Deixa eu pegar uma panelinha pra eu arrastar. Eu vou pegar o copo mesmo, que ele tá mais alto aqui perto de mim. E com esse paninho, eu vou limpando a minha espátula, tá, gente? Pra espátula suja, ela arrasta o chantilly, tá? Então, você sempre precisa estar com a espátula limpa. Então, você deixa um paninho molhadinho, eu gosto de passar álcool aqui, eu tenho um álcool, tá? Deixa sempre um paninho perto pra você limpar sempre a sua espátula, porque a espátula limpa, ela alisa, a espátula suja, ela arrasta. E isso atrapalha você decorar o seu bolo. Olha que rosa mais linda que a gente tem aqui, gente. Então, eu rodo a minha bailarina, porém, a minha espátula fica retinha, certo? Ok, gente? E tiro o excesso aqui. Agora eu venho com... Ai, Deus, misericórdia! Olha o que eu fiz, gente. Vamos lá de novo. Escorregou da minha mão. Essa é uma videocassetada, gente. E ficou gravado, né? Mas ainda bem que a gente já está acostumada com a coisa. Já vamos arrumar aqui. Olha que raiva! Que susto! Soltou da minha mão, né? Mas vai dar certo. Assustei. Deixa eu pegar ela de novo aqui, a traidora. Deixa eu limpar ela bem limpinha. Deixa eu passar um alquinho aqui. Porque eu acostumei com essa espátula, eu gosto de trabalhar com ela, gente. Vocês me perdoem. Aí escorregou da minha mão. Mas não vai atrapalhar nada aqui não, tá? O máximo que vai acontecer é a gente ter que espatular um pouquinho mais. Ó, eu ajeito com essa espátula. Vou só ajeitar, tá? Sem pressão demais, sem nada. E eu vou observar que tem espacinhos que estão sem passar o chantilly. Então eu venho aqui com a minha espátula menor, tá? Essa espátula pequenininha aqui, que ela é mais eficiente para esse tipo de trabalho. E eu venho pegando o meu chantilly aqui, ó, na minha espátula mesma, tá? E eu vou tampando essas partes que estão com o buraco. Porque eu quero alisar o meu bolo, certo? Olha lá. Por isso que a gente nunca pode fazer um chantilly, gente, muito na conta, tá? Porque às vezes a gente precisa tampar algum buraquinho, alguma coisa, e a gente tem que estar com uma sobrinha aí para fazer esse trabalho, tá certo? Deixa eu reforçar essa parte aqui que eu estraguei, que acabou aparecendo a parte do fundo nela, que eu não quero que apareça. Mas vai dar certo. Vamos confiar, né, gente? A gente não esperava derrubar a espátula. Ó, aqui está aparecendo uns buraquinhos, eu já vou tampar também. Ok? Agora que já está bem retinho, eu vou pegar a minha espátula alisadora, aquela que eu mostrei para vocês, o modelo que você tiver, tá? E vamos alisar o nosso bolo novamente, ó. Agora com a camada de cima. Certo, gente? Alisamos. Vou passar mais uma vez aqui. É lógico que no bolo verdadeiro você vai ter uma segurança maior do que no isopor. Isopor é osso para alisar, tá, gente? Não é mole, não. Alisei aqui. Vou limpar a minha espátula e vou organizar a parte de cima aqui, tá certo, gente, ó. Vou arrumando para deixar bem certinho. Se você quiser deixar imperfeito aqui, beleza também, tá? Faça do jeito que você quiser, do jeito que você achar mais fácil para você. vai ficar lindo de qualquer jeito esse bolo, tá? Ó. Ok, gente? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, para ficar mais retinho. Aí quando você for vender seu bolo, e se a pessoa falar assim, ai, mas tá caro, aí você mostra um vídeo desse para ela, nada fácil, né, gente? É um tempinho que a gente gasta. Mas não sei vocês, mas eu amo fazer isso, eu adoro. Agora eu vou vir aqui fazendo um espiral no meio, tá? Para a gente fazer uma... Uma graça aqui em cima, um charminho aqui em cima do nosso bolo. Apesar que ele vai ter flores, né, isso aqui não vai aparecer muito, ok? Meu bolo está alisado, rosa, super rosa, super lindo. Deixa eu limpar a minha meleca aqui, porque eu não consigo ficar com as melecas aparecendo. Deixa eu virar ele ao contrário aqui, porque... Começa a grudar, eu já estresso, gente, não consigo trabalhar com a mão suja. Já vou descartar ele, já vou pegar um pano limpo aqui, porque já deu. Vocês são assim também ou sou eu, gente? Que não conseguem trabalhar com a mão suja de jeito nenhum, com bancada suja e mão suja. Vocês lembram... Deixa eu dar uma limpadinha aqui, depois eu vou limpar melhor. Vocês lembram que eu marquei o meu alfinete de cabeça? Eu marquei de começar a prender a minha fita no D, na minha letra D, porque eu tenho uma gravação no meu prato, tá? Então eu vou vir aqui com a minha espátula. Cavando aqui para achar o meu alfinete, tá? Achei. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar com a mão, porque com a espátula está difícil. Isto. Puxei para fora, tá? Deixa eu mostrar para vocês aí. Olha lá. Puxei para fora a fita, aquela fita que eu passei. E agora eu vou vir puxando ela, tá? Deixa eu levar para lá. Certo, gente? Agora eu vou pegar um colinho limpo e vou limpar a base aqui do meu bolo, tá? Porque tem resto de glitter e resto de chantilly e para a gente entregar o bolo, esse aqui tem que estar ajeitado, tá certo? Então vamos limpar primeiro a base do bolo, que daí em seguida eu já vou pôr as flores para vocês verem, tá? E vou dar um acabamentinho aí, ok? As flores, gente, nessas horas, por exemplo, aqui que ficou meio altinho, ela é uma aliada. Com a flor eu vou tampar esses defeitinhos, tá? Porque a flor é uma amiga nessas horas. Então eu vou limpar bem a minha espátula e limpar bem o prato. Gente, limpar prato é a parte mais difícil da decoração, na minha opinião, porque eu tenho medo de esbarrar no bolo, estragar o bolo. Acho que vocês também passam por isso. Só que um bolo com prato sem pintar, sem limpar, quer dizer, ele perde toda a sua graça. Então a gente precisa limpar bem o pratinho do bolo para entregar para o nosso cliente, tá? Isso é fundamental. Não tem como você fazer um bolo bonito, tirar uma foto legal, sem você limpar bem o pratinho aí do seu bolo, tá? Então cuida bem dessa parte, é importante você estar limpando bem o pratinho antes de entregar o seu bolinho aí, tá certo? Ó, vou dar uma arrumadinha aqui nessa partinha, na partezinha que subiu, né? Deu uma levantadinha na hora de puxar a fita e vou fazer um pouquinho aqui no rodapé. Olha lá, gente, deixa eu mostrar para vocês. Não finalizamos ainda, tá? Olha lá. Olha lá. Certo? Gostaram, gente? Agora nós vamos fazer a parte mais linda, né? Que é colocar as nossas flores, ok? Deixa eu tirar essa sujeira para lá, gente. Já volto aqui para a gente fazer isso. Deixa eu pegar um pano seco. Porque minhas flores estão na água, né? Já higienizei as flores. Aqui é um bolo fake, tá? Mas quando a gente vai trabalhar com um bolo verdadeiro, você precisa higienizar as suas flores com álcool de cereais. Ou você pode também banhar o caule das suas flores no chocolate branco, na cobertura fracionada, no caso. Ou você pode colocar cada flor dentro de um canudinho pega-balão, tá certo? Deixa eu dar uma secadinha nelas aqui, porque senão elas vão escorrer essa água no bolo. Não quero. Quero que ela fique bem certinha, tá? E aqui eu tenho as tromelhas, tenho mini rosas e eu vou mostrando para vocês. Lisianto e etc. Então eu vou começar a aplicar no meu bolo essas flores, tá certo? Então aqui eu vou colocar um pouco e aqui eu vou colocar um pouco, tá? Olha que linda essas rosas, bem pink, né gente? Aqui eu tenho as tromelhas e esse aqui são os lisiantos, que eles, gente, no mesmo ramo, eles nascem em branco e rosa. Olha que incrível, tá? Eles nascem no mesmo ramalhete, ele nasce de duas cores, tá certo? E eu vou começar aqui colocando as nossas flores. Eu não espeto flor em bolo, eu só coloco ajeitadinha por cima, tá certo? Que eu acho que já fica muito legal. Então eu vou pôr um pouquinho no rodapé do meu bolo, na lateral aqui, tá? Onde eu comecei o trabalho, que é difícil ficar bonita essa parte, porque é onde a gente procura a fita para caçar onde que a fita está. Então geralmente não fica muito bonita essa parte. E eu vou colocando aqui por cima do meu bolo essas flores. Se você quiser mais abertinha, você vai abrindo essas pétalas. Se você gostar mais fechadinha, você deixa assim mesmo. E nós vamos colocando assim esse trabalhado aqui por cima, tá? Com certeza aí em Foz do Iguaçu você tem floriculturas bem legais. Então você chega lá e você pode pedir astromélias, cravinhas, lisianthos. Nossa, tem uma variedade linda de flores que eu uso. Tem cliente que gosta de girassol. Então nas floriculturas, geralmente eles vendem como flores para corte, tá? É só procurar assim, a gente compra por haste, de acordo com o que você vai precisar num bolo, tá bom? Eu gosto de pôr bastante. Gosto de comprar flor a mais, nunca menos, porque quando a gente faz decoração na conta, parece que a decoração não fica tão legal, tá certo? Então eu gosto de fazer em quantidade, eu gosto de colocar bastante. Eu não gosto nada de miseria em nada, nem no bolo, nem na decoração, tá certo? E isso é bem interessante, porque você vai ser sempre lembrada aí pelos seus clientes, tá certo? Então vamos lá, colocar bastante flor no nosso bolo em homenagem ao nosso Outubro Rosa. Deixando uma mensagem para as mulheres se cuidarem, né gente? Você tem que ser a sua prioridade, lembre-se disso. Você tem que ser a sua prioridade, nada é prioridade além de você, tá? Então vamos se cuidar. Por isso que criaram esse mês tão importante aí para a mulherada se conscientizar, fazer o autoexame, que é um preventivo maravilhoso, que livra muita gente de uma doença que às vezes não tem cura. Porque tudo que é descoberto precocemente, tem jeito, né gente? Muito difícil não ter. Então vamos se cuidar, tá certo? Aqui para mim já deu de flor. Vou mostrar para vocês como que ficou luxento esse bolo, tá? Ficou um luxo só. Vou virar aí para vocês, para vocês verem que legal que ficou. E nós utilizamos aqui para esse bolo super legal o chantilinho da Mix, que é esse produto aqui que você encontra lá na Big Talk, tá certo? Vamos para o nosso print, gente. Falo bastante, né? Vocês viram que eu falo bastante? Falo muito, gente. Deixa eu colocar... Eu vou colocar no pé de bolo, meu bolo, tá certo? Deixa eu ver se eu alcanço meu pé de bolo lá em cima. Força para ele não cair. Olha lá, gente. Pegar um pé de bolo rosa, né? Vocês gostaram, gente? Ai, que delícia. Ai, já está aqui o dedo aqui, mas está bom. Deixa eu limpar aqui. Caiu uma gotinha de água da flor, eu acho. Olha lá nosso bolo, né? Quero aqui agradecer a Big Talk por esse espaço, agradecer a pessoa do João, né? Por estar sempre assim com o maior carinho atendendo a gente, tá? Esse bolo aqui é uma homenagem a todas as mulheres, é uma homenagem a Outubro Rosa, para vocês se conscientizarem, se cuidarem, né, gente? Faça essa decoração aí na sua casa. Se você não tem tanta segurança ainda, pega uma maquete de isopor e vai treinando. Não deu certo? Você tira o chantilly dela e faz de novo, tá? Só para você treinar, não tem problema. Mas no bolo verdadeiro é muito mais fácil de fazer, ok? Vamos para o nosso print. Olha lá que bolo mais legal. Em homenagem a vocês, minhas queridas. Tudo de bom para vocês. Olha o nosso glitter lá embaixo, que show, né? Olha lá. Olha lá, gente. Virar um pouco assim, assim. Gostaram, então? Vamos fazer... Vocês viram que não é difícil, né? Demora um pouco, gente, porque eu estou explicando. Se você for fazer, você vai fazer bem mais rápido do que eu. Porque explicando demora um pouquinho mais mesmo, tá? Olha lá que lindinho. Vamos virar assim, ó. Que é assim que é a posição certa. Certo? Gente, amanhã a loja está aberta. Corre lá pegar seu chantilly da Mix, tá? Olha lá. Olha lá. Os corantes. Bombinha. Com certeza ela tem glitter. Essas coisas todas, tá? E vamos fazer esse bolo, gente? Em homenagem a você mesmo. Né? Nada melhor do que a gente se valorizar e homenagear você mesmo, que você é a sua prioridade, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado nessa live. Pra você que vai assistir depois. Se você ficar com alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, Jualeixo Oficial. Me manda uma mensagem. O que eu puder te ajudar, com certeza eu vou te ajudar. Quero que vocês olhem bem as cores do nosso corante. Como ele pigmenta bem. E como no chantilly esse pigmento fica lindo também, tá? Muito fácil trabalhar com esse chantilly, tá? Pra você que tem dificuldade com pontos. Aqui acabou toda a sua dificuldade, tá certo? Gente, vou me despedindo de vocês. Qualquer coisa me chama. E teremos live mais pra frente aí. O pessoal vai pondo nos stories e colocando aí pra vocês no Instagram deles, tá? Então fiquem de olho nas divulgações que a gente sempre tem live aqui na Big Talk, tá bom? Tchau, gente. Boa noite pra vocês e até a próxima live. Tchau.